Ora viva, bom dia! Meus amigas estão 8 e meia da manhã, vim aqui pedir desculpas a vocês sobre o vídeo de ontem, que foi muito tarde, porque foi? Por erro nosso, que a gente estava a mexer no telemóvel, e a gente não via que o telemóvel tem, como é o nome que se diz? Várias rotações de câmara. Tem várias rotações de câmara, e julgava que estava a gravar tudo direito, porque não é a primeira vez que é grave, não é? E realmente depois para passar, tanto para o editor novo, como para o outro ali do José, que era o que eu usava, o Movavi, estava tudo virado ao contrário, os clipes, cada clipe levava mais de uma hora a passar, a gente não sabia realmente do que era. Agora, levei no meio, aqui neste, que está o editor novo, levei 5 horas a passar, 50 minutos, 50%, depois já estava muito tarde, eu já depois tirei com a pen para o seu computador, que era para o editor mais simples, levei mais um tempo, hein? Mas o erro não foi dos computadores, o erro foi da imagem, da captura da imagem, não filmar, é que tem umas... Tinha que ser 720 e foi para mil e até... Exatamente, estava a filmar muito pesado, para depois editar, portanto o erro não foi assim, nem de net, a neta matava uma desgraça, mas pronto, mas a culpa nem foi toda da neta. A culpa foi mais da filmagem, que eu fiz, peço muitas desculpas, mas isso acontece, já vai sendo o terceiro dia, a gente lhe vê quase 3 dias, para entender realmente o que é. Vamos a ver, aqui, com este, com este telemóvel, que isto era o telemóvel do Fernando, e eu fiz troca. Outra coisa, minhas amigas, quando o Fernando fez troca do seu telemóvel pelo meu, porque eu não estava assim, a calibragem da filmagem, eu não sabia amanhã, eu dei a ele, Ele, coitado, vai para pôr a palavra passo, não é, porque depois teve que formatar aqui o meio do telemóvel, Esse telemóvel, para ficar tudo limpinho, por dentro, ele vai pôr a sua palavra passo no seu canal, e não entrei. Não sei porquê, não entrei, não entrei, e ele acabei por, de tanta vez, insisti, para pôr a palavra passo, e perder o canal. Claro, que não é fácil chegar, cada pessoa grava da maneira que grava, ele já tinha bastantes pessoas, que gostavam muito dele, aqui do canal, que estavam lá inscritas, e ele estava muito embaixo, que ele estava tão contente, que ele ia filmar o seu dia a dia, que eles faz anos, e ficou assim. Através de uma simples amanhação, que era, de um telemóvel, acabei por perder o canal, para me salvar do telemóvel, acabei por perder o seu canal. Foi um dia muito péssimo para nós ontem, é claro, aqui o vídeo já foi para o YouTube, já era uma hora e tal da manhã, foi um dia para esquecer, e pronto, se é coisas que acontece, coisas que para a próxima, a gente vai canalizar melhor, enfim, espero a vossa compreensão, e o Fernando, se fizer outro canal, que acho que ele vai fazer, é para se vocês quiserem, e quando ele fizer, se inscreverem no canal dele, assim vocês o desejarem, tá bom? Então, aqui nós não obrigamos nada a ninguém. Então, minhas amigas, eu vou começar a ler a nossa leitura de hoje, porque, antes que eles acordem, porque tem muita coisa para fazer hoje, tem o bolinho dele para fazer, e outras coisas mais, e daqui a pouco, vocês já sabem, podem botar a porta, e então, eu começo a gravar, mais cedo. Vamos, então, para o nosso Evangelho Diário, e hoje é dia 31, e é dia de São João Bosco, e começa assim, ah, sim, eu já disse 31, e é domingo, porque eu tinha esquecido de dizer domingo, e começa assim, Jesus chegou a Cafarnaum, e, tendo entrado no sábado, na sinagoga, ensinava, os eventos ficavam admirados com a sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Na sinagoga, estava um homem, possesso, de um espírito imundo, que começou a gritar, que tens que ver connosco, Jesus de Nazaré. Vieste para nos perder, sei quem és, és o Santo de Deus, mas Jesus o ameaçou, dizendo, cala-te, e sai, desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, e dando um grande grito, saiu dele. Ficaram todos tão admirados, que se interrogavam uns aos outros. Que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele manda com autoridade. Até não. Minhas amigas, aqui eu tenho os ingredientes, do que eu vou fazer hoje. Tá bom? Então, vou começar aqui, pela lasanha. Vocês sabem que o prato preferido, do Fernando, é a lasanha. E o do Arturo, o da Rita, e o da Alicia. Portanto, eles gostam muito deste prato. E é o que eu vou fazer hoje, pelos anos do Fernando. Tá bom? Aqui eu tenho, 600 gramas, de carne noída, de novilho, sal, tem aqui placas de lasanha, já pré-cozidas, já se comprassem. Tem aqui, 400 gramas, de tomate congelado, que a gente toma, já cumpri-se aqui. Mais ou menos, uns 250 ml, de pulpa de tomate. Esta pulpa de tomate, é assim conservantes. que é até de marca barata. Não é por ser assim, coisas assim, conservantes, sem nada, não é? Vocês estão pensando, para o mal. É, porque a gente acha produtos, aqui e agora, principalmente, também na casa cheia, e em outros supermercados, modelos, etc. produtos, que não são cores, ou sem glúten, ou sem conservantes, e é claro, que a gente opta por isto, não é? Aqui eu tenho, cinco dentes de alho, e uma cebola triturada, o alho, eu tenho sempre aqui, num garrafinho, já tem aqui azeite, que eu já coloquei. Aqui eu tenho, pimenta branca, tem ali, páprica defumada, folhas de leiro, uma colher de sopa, de mostarda laciana, ervas aromáticas, vinho branco, tenho aqui, mais ou menos, traseiros, de queijo, de fatia, e tenho aqui, mais ou menos, vou fazer só uma camada, de fiam, porque isso é o que a gente compra, nas compras, e, para não se perder, desta vez, eu comprei menos, então, eu vou colocar, na lasanha, aqui, eu vou fazer uns, rolinhos, de, de, chouriço, que a massa é muito boa, um quilo de farinha, de trigo sem fermento, tenho aqui, duas marmitas, de queijo, de queijo, de chouriço ralado, as marmitas, são a 100, que se compra, na casa cheia, é 1,80 e tal, cada bem, mais ou menos, aí, uns, umas 200 gramas, cada marmitas, tem aqui, 200 ml, de água, e 200 ml, de leite, qualquer tipo, de leite, leite bigur, leite magro, que vocês usarem, nós mesquadam, que é este garrafim, que está aqui, ó, 2 ovos, 2 colheres de sopa, de margarina, e manteiga de vaca, e uma colher, de, de sobremesa, cheia de sal, uma colher, de sopa de açúcar, e 22 gramas, de fermento, e tenho aqui, queijo, ralado, tenho aqui, 300 gramas, de queijo ralado, mas, a massa, não vai levar, isto, de caldeado, a massa, é só, depois, vocês vão ver, fazer, ok, isso é, os recheios, e a massa, juntamente, o, 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 bolo, lá, do, princípio do canal, de uns anos, que fiz, do Arthur, até, isso é, esta receita, da, angela, a, angela, que me deu, essa receita, e, então, eu, vou fazer, gosto muito, deste sabor, deste bolo, e, então, eu, vou fazer, leva, 950 gramas, a um quilo de faranha, só que, tirei, uma colher de sopa, para, polvilhar a forma, pega-se, um quilo de faranha, e, retira-se, uma colher de sopa, eu, tenho, usando a farinha ultra feina, da, farinha branca de neve, ultra feina, tá bom, aqui, eu, oito ovos, os ovos, são grandes, oito ovos, grandes, 500 ml, de leite, leite meio gordo, aqui, eu, tenho, 125, gramas, de cacao magro, isso é cacao magro, e, tem, 700 gramas, 700 ml, perdão, de açúcar, portanto, 700 ml de açúcar, e, 125 gramas, que é um, saquem, de cacao magro, tá bom, e, aqui, eu, tenho, 400 ml de óleo, porque, tem, bastante farinha, ok, pronto, isto é o nosso bolo, para a cobertura, eu, vou fazer, tipo, uma ganache, vocês, sabiam o que, é, que vocês, já virem aí, em certos, vídeos, eu, já, também, tenho no meu canal, e, outras pessoas, também, fazem, que é, uma barra de chocolate, derretida em banho-maria, no micro-ondas, com uma caixinha de natas, e, depois, tenho um granulado, para pôr por cima, tá bom, então, bora lá, fazer o bolo, antes que as crianças, acordem, já tive a pressa, fazendo isto tudo, e, bora lá, pronto, primeiro que tudo, vamos pôr aqui, os 8 ovos, e os 400 ml de óleo, vamos bater, pronto, os ovos, e o óleo, já estão batidos, agora, vamos pôr aqui, o cacau, e, o açúcar, este é o cacau, e, já o cacau, adiai aqui, no açúcar, para ver se não voava, vamos misturar, agora, e, vamos pôr o leite aos peitos, e, vamos pôr o leite aos peitos, deixamos bater, assim, um peito, e, vamos pôr, Agora chegou o momento de nós colocarmos a farinha. Pronto, agora vamos pôr a farinha, lembrando que essa farinha já tem fermento, caso a vossa farinha não esteja fermento, é uma colher de sopa de fermento para bolos, qualquer tipo de fermento para bolos, vamos juntar a farinha e o leite aos pequenos, tá bom? Met farinha e met leite, met farinha e met leite. Aí, eu não sei se vocês têm, aí de fogo para fora, vocês têm essa marca de farinha, por isso, às vezes, é preciso ter cuidado com a textura de bolo, que é para ficar igual. Vocês aí fazem sempre pequenos ajustes, ou demais um bocadinho de farinha, ou demais um bocadinho de farinha, lembrando que o forno, eu já o acendi, vocês estão vindo a lapitar, convém que esteja, o forno bem quente, vocês estão vendo que o bolo é grande, ainda falta mais farinha, isso é preciso ter sempre este cuidado, tá bom? Então eu vou fazer o bolo, aqui eu vouanta. Me enlève. E pronto o nosso bolo já fiquei pronto. A velha fica assim com essa textura. Ah. Vou mostrar aqui mais para trás. Para misturar melhor. Retirar daqui este. Este coisinha. Vamos ver. Está cheio de bolhinhas d'água. Ó. Agora vamos meter na forma. E já mostro. Agora vai ali ao forno. Esta forma. É uma forma de quilime. Portanto o bolo ainda vai crescer. Vocês estão vendo só o que ficou. Da altura. É uma forma bem grande. Agora vai levar uma hora. Talvez. No forno a 180 graus. Está bom? Minhas amigas. Aqui eu vou mornar o leite. Tenho este fervidouzinho. Eu meti a manteiga aqui dentro. 200 ml de leite e 200 ml d'água. Vocês já sabem que é já desmedidas. E 2 colheres de sopa de manteiga. Agora eu vou deixar a manteiga derreter. A manteiga derreter não. Vou deixar o leite a mornar. Depois a manteiga fica meio molinha. Ela acaba por bater ali. Na batedeira. Pronto. Agora com o nosso leite. Já está mornando. A gente mexe assim um pouco. A manteiga. Mas se ela não estiver totalmente derretida. Porque a gente não quer o leite muito quente. Depois eu lhe abato aqui com a farinha. Pronto. Feito isto. Botamos o sal. A colher de açúcar. Fermente. Botamos um pouquinho de noz-mesquado. Isso é a gosto. Os 2 ovos. Vamos mexer um pouco. Para misturar. Começamos a colocar a farinha. Está bom? E voltamos a mexer. Pronto. Já está pronto. Eu não coloquei mais nada. Eu coloquei aqui na pano. Foi um pouquinho de óleo. E a massa fica assim. Vocês estão vendo. Eu não gosto de trabalhar com massas muito duras. Gosto é assim. Vamos ver. E o óleo. Deixa a massa mais macia. Por isso eu não coloco farinha. Eu coloco óleo. Também não é despejar o óleo aqui dentro. Eu entoco o óleo. Agora vamos deixar crescer. E depois eu mostro. Pronto. Minhas amigas. Agora vamos. Fazer aqui. A carne. Esta carne. Que temos aqui. Eu coloquei aqui. Um pouquinho de azeite. Ah. Vocês podem ver. Ok. Vamos pôr. Antes de não ter a cebola. E o óleo. Vamos começar aqui. Pelos tomates. Porquê? Porque eu quero que os tomates não fiquem bem desfeitos. Está bom? E aqui juntamente com os tomates a gente bota a carne. A carne deixa ela descongelando. Agora aqui minhas amigas. A gente vai deixar. A carne. Ah. Fritar. Juntamente aqui com os tomates. Depois a gente vai juntando as outras peças. Ok. A gente vai tapar. Pronto minhas amigas. Já fritei bastante. Já fico aqui com bastante água enha. Já soquei. Ainda tem aqui alguma. Mas não é muito. Agora aqui a gente vai colocar. As filhinhas de leiro. E já vamos gostei. E as nossas ervinhas armáticas. Já vem para quem? O tominho que eu tenho aqui. Agora a cebola e o óleo. Triturados. Vamos mexer aqui. Vamos deixar também agora aqui. A cebola e o óleo também dar um sem gosto à carne. E vamos deixar novamente fritar aqui. Isto tudo. Ok. Pronto minhas amigas. Agora aqui vamos juntar pimenta branca. Pimenta é opção. Vocês podem pôr qualquer tipo de pimenta. Paprika defumada. Mostarda laciana. Mostarda laciana. Vocês não tiverem essa mostarda. Podem pôr qualquer tipo de mostarda. Vim branco. Mexamos. Sal. Pulpa de tomate. Vamos mexer tudo. Vamos juntar também aqui a água. Vamos piscar aqui um pouquinho de água canta. Toma pôr-de-se água fria. Mas é bom que assim acelera mais o processo. Aqui na mesma deslinha da pulpa de tomate. E vamos pôr água. Vamos deixar a carne cozer. E apurar assim o molho. Depois vamos provar. Está bom. Para ver se falta mais sal. E pimenta. Ok. Vamos deixar agora a carne cozer. Pronto minhas amigas. Eu coloquei aqui. Mais ou menos umas duas colheres. De sopa de maionese. É só para dar uma ligazinha. Para não ficar assim muito solto. Agora aqui. A gente vai me tentar. O cheirice. Como eu já havia dito. Isso é só para dar uma ligazinha. Ó. Ok. E vamos pôr o queijo também. Pronto. Isso é o nosso recheio. A gente mistura tudo. Bem misturado. E vamos já fazer os pãozinhos. Porque a massa já está sempre pela pão na fora. Isto é uma massa boa. Esta massa. Eu já fiz várias coisas com ela aqui no canal. Voltei meio a bússola. Assim volto a fazer. Vocês que não quiserem esse recheio assim com o cheirice. Podem fazer de atum. Podem fazer de frango. Podem fazer de... Até de peixe. Se vocês gostarem. Assim. Eu sei que eu tenho é peixe. Não é? Mas assim. Eu digo peixe. Se vocês tiverem aí um peixe incosido. Assim. Filetes. Ou coisa assim. Então. Podem fazer. Se vocês gostarem. Bastante de peixe. Podem se sentir à vontade. Carne assada. Enfim. E uma variedade grande. De recheios. Que é preciso. Olhar para a nossa imaginação. E fazer as coisas. Meteras em prática. O recheio pronto. Vamos agora aqui. A nossa massa dos pãos. Ó. Vamos tirar. Ó. Vamos ver. É uma massa muito boa. De se trabalhar. Ok. Estirar daqui. Que isto é. Este pão está sempre limpo. Que a gente limpa. Guarda-se assim. A maçanha. Para aqui. Ok. E. Vamos ver. Lavar aqui as mãos. Vamos já. Ter em prática aqui. A nossa massa. Aqui. É ver. Porvilhar. Porvilhar. Com um peco. De farinha. Que já era para te tirar. Mas. Ter deixado aí. Minhas amigas. Já vou colocar aqui a farinha. Ah a farinha. Perdão. Colocar aqui a massa. Cês tão a ver. Que. Cê muito rápido. Da pano. E fica sempre molinha. Ou não fica crepelada. Agora vamos pôr. Um pouquinho assim. De farinha por cima. Ela é bem fofinha essa massa. Eu não gosto dessa massa de urão. Gosto de trabalhar com ela assim. E vou fazer dois pão. Deis coisas daqui. Deis ou três. Vocês façam aí o que vocês quiserem. Agora. Eu tenho ali o que eu vou cortar. Mas eu vou cortar. Aqui assim com a faca. Que é mais rápido. Vou guardar aqui. Um pouco. E vamos espalhar aqui bem. A nossa maçanha. Vamos abrir bem aqui com o enrole. Essas coisinhas pertencem. Vocês estão vendo aí. É da noz mescada. Que é que é. Para dar um gostei bom na massa. Quem não gostou não põe. Não põe. Este cara assim. Ao máximo. Está assim bem comprido. Como vocês estão vendo. E nós vamos aqui. E vamos dividir aqui o recheio. Mais ou menos assim. Depois a gente logo verá. E. Vamos espalhar. Com paciência. A gente espalha. Agora as beirinhas. A gente mete para dentro. Assim. As beirinhas do pauzém. A gente mete assim. Até para o recheio. Para ficar assim bem. Como se diz. Bem feitem. As beirinhas. Que nós vamos partir. Isso. Pronto. Feito isto. A gente vai enrolar. Sempre. Assim. Depois de estar isto assim feito. Fica assim mais bem feito. E nas pontinhas. Vocês já vão saber. O porquê. O tabuleiro. Eu coloquei. Papel de. Vegetal. Vou colocar aqui. No lado. E vamos. Cortar. As beirinhas. Assim que fica por baixo. Assim se lhe dêem. Fica. Acho que ficou assim. E vamos colocar aqui. Já vou vos dizer. Como. Deixem-se mais ou menos. Uns dois. Tras dedos. Ah. E a gente mete assim. Para assim. Não. E já já. Também vamos tomar. O nosso cafezinho. Não é. Minhas amigas. Que a gente. Ainda não tomei. Gente. Isto é só trabalhar. E não tomar café. Nenhum. Sim. Mas a gente. Estou atarefadas. Que a gente. Até esquece. De comer. E que seja. Água. A gente bebe. Mas quando é assim. Uma coisinha. Para dar assim. Mais trabalho. A gente. Nisso que é que é parar. Pronto. Minhas amigas. Vá-se pondo assim. Ou virado para cima. Isto depois fica tão gostoso. Que isso fica muito aberto. Agora eu vou continuar aqui. E depois eu volto. Agora vamos para. A montagem. Da lasanha. Agora. Estamos tudo aqui à mão. Aqui. Começar aqui com. Um pouco de molho da carne. Enquanto a Rita ali faz-me o café. Fazendo para a gente tomar. Não é? Minhas amigas. Que cheiro. Desta carne. Tão bom. Hum. O tempero. E a retifiquei. Estava ótimo. Ok. A gente agora. Vá para o esplago. Vocês sabem. Como é que se. Monta uma lasanha. Mas eu nem sei. Quem é que estava. Por isso. Eu começo. Às vezes. A misturar. Para as pessoas. Que já sabem montar. Depois. Podem até passar à frente. Se quiserem. Mas. Começam pessoas. A entrar no canal. E eu nem sei. Quem é que. Se sabe. E se não sabem. Então. É mostro. Como é que eu faço. Pronto. Como vocês viriam. Eu coloquei. O molho para baixo. Coloquei as plaquinhas. E. Coloquei agora. Mais. Carne. Como eu já disse. Não sei se vocês. Algumas. Estarem sentindo. As placas. Da lasanha. São. Precozidas. Agora vamos colocar. Queijo. Isto é queijo. Bom para derreter. Isto é queijo. Queijo. Mozzarella. Mas. Há queijo. Mozzarella. Que a gente. Compre. Minhas amigas. Que fica emborrachito. Que não é assim. Tão bom. Porque eu já comprei. Queijo. Mozzarella. Que não derreta nada. Ok. Ou então. Este tipo de queijo. O queijo flamenco. Também é bom. Em fatia. Pronto. Agora aqui. A ver por. Também. Coisinha de. Fiambre. Elas são bem fininas. As fiambres. São os fiambres. Que são tão salgados. Não gosto de nada. É de mim. Não sou muito fácil. De fiambre. Mas. Se fossem na lasanha. Se fossem na lasanha. Eu até. Eu até como. Pronto. Vamos colocar aqui. As placas. Agora eu ponho ao contrário. Vê. Sempre variando. Assim. As nossas placinhas. Tá bom. Pronto. Minhas amigas. Agora. Vá levar um molho. E depois. Vá levar. Sempre em camadinhas. Que vocês me virem fazer. Até agora. Tá bom. Pronto. Minhas amigas. A lasanha está pronta. Eu não vou colocar. Queijo. Rolado por cima. Vai ficar só assim. Também. Para nossa. Muito exageros de queijo. Agora. Quem gostar. Põe assim. Um orégano por cima. Eu não vou colocar. Porque as crianças. Às vezes. Engalhem. Com orégano. E então. Vai ficar só assim. Entretanto. Vê. Então. Me aproveitar. Para misturar. Os. Pãozinhos. Os. Enroladinhos. Ó. Que já estão. Ficando bem. Enchadinhos. O restante. Eu coloquei aqui. Não queve aqui. E isso. Antes de ir ao forno. A gente já pode até. Porque já estão ficando. Enchadinhos. Vamos pincelar. Com ovo. E um pouquinho. De leite. Uma gema de ovo. Com um pouquinho. De nada de leite. Só mais. Para dissolver bem. A gema. E pincelar-lhes. Para ficar bem duradinhos. E bem gostosos. Tá bom. Aproveitando. De minhas amigas. Que o José também vai gravar ali. Que isto é assim. A gente tem que dar prioridade. Uns aos outros. Vamos tomar aqui o nosso café. Que a Rita fez. Bem feitem. A nossa saúde. Não é? Um bom domingo para todos. Sintam-se na paz. Em família. Cuidem-se. Enfim. Saúde para nós todos. Eita café bom. Pronto meus amigos. O bolo já ficou pronto. Vão ver. O bolo é altíssimo. Vocês se quiserem. Deixem arrefecer esse bolo. Muito bem arrefecido. E depois podem rechear. Porque o bolo é grande. Dá para rechear à vontade. Mas eu não vou rechear. Porque eu vou fazer assim mesmo agora. Eu vou colocar aqui por cima a cobertura. Vamos colocar a cobertura aqui por cima. Já derretei em banho-maria. Até derretei no micro-ondas. Uma tableta e meia de chocolate culinária. Meio amargo. E utilizei duas caixinhas de natas. Ok. A gente caldeia. Vai sempre mexendo. Sempre mexendo. Até virar assim esta cobertura. Agora vamos colocar aqui por cima. Vamos espalhando. Andando assim. Para ir correndo assim para os lados. Isto é um bolo alto. A gente tem que fazer assim. Bastante a quantidade de cobertura. Para cobrir bem. Pronto. Agora eu vou espalhando aqui. Depois eu mostro. Minhas amigas. Aqui ficou o bolo. Eu depois eu mostro no final. Tudo. Mas o bolo ficou assim. Vamos ver. Aqui assim. Ficou os panzinhos que eu já retirei. Este foi do tabuleiro pequeno. Bem cozidos. Ó. Vão ver. Eles fiquem muito fofos. Muito fofos. Ó. Bem cozidos. Tem aqui mais. Só que eles ficaram muito grandes. No tabuleiro. Eles ficaram muito agarrados. E os nozetos. Vocês aí. Tenham atenção. Não punham. Muito agarrados e os nozetos. Porque. Depois no tirados. Ficam assim. Mês desmachados. Vão a ver. Mas estão ó. Excelente. Bem gostosos. Que eu já pervi aqui um bocadinho. Ó. Estão a ver. Eles ficaram assim. Mês desmachados. Ó. Mas. É porque. Ficaram muito agarrados. Os nozetos. Mas olha a massa. Vocês que vejam essa massa. Olhem esse recheio que está aqui. Ó. Espetáculo. Vão a ver. Ó. Aqui ó. Estão a ver. Ficou grande ó. Mas não faz mal. Porque. Isto também é para casa. Se fosse para vender. A gente tinha mais cuidado. Aqui tem uns rissões. Que a Rita estava a fritar. Rissões de. De xerice. Rissões de até. As rissões. Não foi o que fiz. Eles foram comprados. De uma. De uma senhora aqui. Dos arrifes. Ela faz rissões para fora. E eu vi no Facebook. Não são caos. São. Sessenta rissões. Foram doze ienes. E eu. Eu. Marquei. Assim. Comandei. Para. Para testar. Para ver o gosto. São excelentes. Muito gostosos mesmo. Ok. E aqui. Eu tenho. A lasanha. Está ali no forno. Até vou endireitar. Porque tirei daqui. A forma pequena. Daqueles pãzinhos. Agora vou endireitar. A forma da lasanha. E assim ficou. O almoço de hoje. Para o aniversário do Fernando. Tudo o que ele gosta. Está aqui. A lasanha. Acabei agora mesmo. De tirar do forno. Como vocês podem ver. Ainda está a vermelhar. Ah. Ficou sem. Está uma delícia. Ali ficaram os pãzinhos. Uns enroladinhos. De xerice. Mas não ficaram assim. Com uma boa cara. Porque ficaram encostados. E no ventre. Mas. Interesse é o gosto. Está bom. Aqui ficaram os rissos. Como eu já vos havia mostrado. Laranjada. Limeonada. Até aqui mais pãzinhos. E uma saladinha. Temos aqui o bolo do Fernando. Ah. Ficou sem. E pronto. Tem aqui mais umas coisinhas. Mas depois é mais para a tarde. Se ele quiser. Mais os irmãos. A gente todos. Não é? Comer assim umas batatinhas. Matutón. Com o suime zen. Minhas amigas. Eu vou fechar aqui. Este vídeo. Porque o Fernando. E a Rita. Também estão a fazer vlog. Para não ser muito as coisas caldeadas. Eu não me vejo a lastrar muito. Não sei. Se o Fernando vai misturar. A contar os parabéns. Ou não. E se depois fica para ele. Ele é que sabe. Da minha parte. Uma muito obrigada. Espero ter. Feito aqui algo. Que vocês pudessem gostar. E fazer para si. Muitos beijões. Um bom domingo. E até amanhã. Se Deus quiser. E fazer para si. E fazer para si. Obrigado.